E agora aqui no programa Vida Plena nós temos a nossa aula de artesanato, sempre trazendo dicas para você que quer melhorar a vida financeira, quer aprender uma nova atividade. A Paula está aqui conosco para fazer uma aula de origami, uma aula que por sinal também serve de interação com os mais novinhos, as crianças, dá para a gente trazer juntos, não é Paula? Muito obrigada pela presença. Tudo bom, Letícia? Paula que vem aqui conosco. O que a gente vai ensinar para o pessoal hoje? Hoje a gente vai fazer uma caixa, que pode ser um porta-objeto, você querer dar alguma coisa de presente diferente. É, uma super embalagem de presente. Exatamente. E tudo dobrando o nosso papel. E hoje a gente não vai usar cola nem nada. E daí ela é pequenininha. Dá para fazer noisinha, para colocar uma joia, uma biju. É verdade, super legal. Tá, vamos lá? Vamos lá. Então a gente vai fazer ela grande. Vamos lá também, Letícia? Vamos, dia de fazer atividade, gente. Então, ó, a gente vai pegar, vou pegar uma estampada e uma lisa para a gente fazer um efeito diferente. Vamos lá, vou pegar a minha vai ser verde. A sua vai ser verde. Então, a gente vai começar com a base. Vou colocar aqui do lado. Ó, hoje eu empresto minha espátula e fico com a régua. Isso. Obrigada. A gente vai, ó, dobrar. Lembrando sempre de ver as pontinhas bem certinhas. E vincar. E vincar. Como o papel é mais grossinho, realmente a gente tem que vincar. Não dá para não vincar, tá? Uhum. Feito isso, a gente vai fazer o que a gente chama de dobra da porta. Vamos levar lá para o meio. E é bom porque a nossa vida está tão corrida que às vezes a gente não consegue parar para fazer uma atividade assim. Exatamente. Que exige a concentração. E às vezes é gostoso também para fazer, para você, assim, dar uma coisa que você fez para alguém. Super personalizado, né? Não, não apenas comprar. Ou você pode até comprar o objeto, mas você quer dar o seu toquezinho pessoal. Ó, feito isso, a gente dobrou. Certo? Certo. Aí a gente vai, ó, abrir novamente. E vai dobrar, ó, essa linha, essa parte aqui, na nossa linha aqui do meio. Vamos lá? Ah, tá. Sempre vincando bem. Tá de um lado, faz do outro lado. Certo. Tem muita gente que tem utilizado coisas personalizadas para casamento, aniversário. Exatamente. Você pode pegar também, adaptar essa caixinha para fazer uma porta bem casado. Esquece a falar. Ou colocar, o pessoal gosta muito de colocar amêndoa. Aham. Então, o que a gente vai fazer? Ó, deixou dobrado, a gente vai dobrar novamente. E do outro lado também. Tá? Essa caixa, normalmente, que você vai dobrar de um lado, você vai repetir do outro lado. Tá? Feito isso, ó, a gente vai... Como se fosse enrolar. É isso. Só que tem que ser bem justinho, tá? Tomar cuidado para ser bem justinho antes de fazer marcação do vinco. Isso é sempre bom tomar cuidado. Antes de você vincar, às vezes é bom, assim, só dar uma marquinha, uma pontinha, só para fazer a verificação. Se você ficar certinha, né? Ó, e você já desdobra e repete do outro lado. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Puxou, ó. Deixa eu segurar aqui, ó. Você puxa bem. Antes de fazer essa marcação. Assim. Tá? Feito isso, ó, a gente vai desdobrar. Ele vai ficar assim, ó. Vou ficar com uma marca, a parte branca no meio. Tá? Tá? Aí você vai virar. Vai deixar ela descumprida, para ficar mais fácil. Não tem, Avon? As marcas? Tem. Que você fez? Feito isso, a gente vai, ó, levar como se fosse um triângulo até a marca que a gente fez. Ah, tá. Feito isso. Marcou bem. A gente vai, ó, marcar a pontinha. Aqui. Tá, eu volto a pontinha. Aí você marca pra fora, pra ficar mais fácil a hora que você for virar. Virou. Ih, não acompanhei. Ó. Você dobrou pra fora, não dobrou? Dobrei. Pra lá te ajudar, a hora que você tem que esconder essa pontinha. Escondeu de um lado. Vai lá. Segue a linha. Marcou. Marcou, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai esconder. Vamos lá, escondeu. A gente dobrou a ponta. E vamos colocar, ó. Colocou de um lado, vai repetir a peraçã do outro, tá? Vamos lá. Marcou. Certo. Marcou a nossa ponta. Uhum. Escondeu a ponta. Vamos lá. Ó, isso que acontece quando a gente não rinca bem. Fica mais difícil de virar. E... Mesma coisa. Dobrou. Pegou a nossa pontinha aqui, aqui no caso tá branquinho. Marcou. Vincou. Pra poder escondê-la. Pra poder escondê-la depois. Primeiro, então, a gente esconde a lateral. Tá. E por último, a nossa pontinha. Certo. Certo? Feito isso, ó. É só a gente puxar. E vai acertando aqui, ó. Hum, e já tá a nossa base prontinha. Já tá. A nossa base já tá pronta. Feito isso. Dá uma ajeitadinha nela. Dá uma ajeitadinha nela, na lateral. Vamos lá fazer a tampa. Tá. A tampa, o princípio é o mesmo. Vamos lá. Dobrou no meio. Você vai ver que é o mesmo processo, tá? Eu vou deixar a Paula fazer, porque a apresentadora se atrapalhou. Dobrou. Aí a gente vai esconder um pouquinho, por enquanto. A gente vai esconder a corzinha, tá? Tá. Dobrou. Se meu papel foi seampado dos dois lados, não tem problema. Não tem problema. Tá? Dobrou. Aí agora a gente vai começar a deixar a cor aparecer um pouquinho. Tá. Deixa eu aparecer. Ah, então tá. Você fechou e agora abriu. Abriu. Exatamente. Aí, lembrando sempre de vincar bem. Tá? Aí agora a gente vai virar o lado branco do papel. Certo. Certo. Lembra daquela dobrinha que a gente virou e virou? Uhum. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que sem fazer aquele rolinho. A gente só vai cobrir a cor. Abrindo pro mesmo lado. É. Você fez o contrário, né? Exatamente. Pra ficar a estampa pro lado de fora. Certo. Tá? Feito isso. Abriu, ó. A gente tem o mesmo processo, só que antes você tinha as cores aqui na lateral. Agora você não tem mais. Certo. Tá? O que você vai fazer? Você não vai até a linha. Você vai parar um pouquinho antes. Aqui no caso, mais ou menos meio centímetro, tá? Isso é importante porque senão a minha caixa não fecha. Fecha ou vai fechar muito justa e você vai acabar amassando a base. Tá. Tá? Então, vamos lá. Mesmo processo. Marcou. Colocou para dentro. Levou ao outro lado. Marcou a nossa ponta. Escondeu. Escondeu a ponta. Vamos lá. Tá. Colocou. Encaixa e esconde a ponta. Esconde a ponta. Eu faço do mesmo jeito do outro lado. Do outro lado a mesma coisa, lembrando do nosso meio centímetro. Ah, tá. Não é rentinho na linha. Não é rentinho na linha, senão a gente não fecha a nossa caixa. Vamos lá. Dobrou. Colocou. Levou a pontinha. Marcou. Fazemos ao outro lado. Tá no finzinho já, ó lá. Aqui. Certo. Marcou. Encaixou. Feito isso, ó. Nossa caixinha. Já. Ó lá. É só. Vai levantando. E vai fixando, ó. Aqui na dela. E tá pronta. Hum, gente. Você viu, ó. Aqui, ó. Por que a gente faz inverso? Entendi. Porque na base ela vai ficar branquinha e o forro dela dentro vai ficar... Todo colorido. Todo colorido. Aqui o contrário. Aqui é o contrário. Ou se você fizer um papel todo colorido ou dupla face. Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se preocupar com isso. Aqui, ó. O que eu falei. Aqui eu não tive tanto cuidado de fazer. Na pressa. Aí ficou mais difícil pra fazer o encaixe, ó. Você pode? Ai, ó. Foi linda, Paula. Uma ótima caixinha de presente. Exatamente. E se você quiser, ó. Com os bolsinhos, você pode usar só a imaginação, colocar fita e vai criando. Perfeito. Paula, o seu contato pessoal gosta bastante da aula? Tem várias coisas pra vocês aprenderem? Tá. É ddd11, telefone 552-1108 ou pelo e-mail paula.origirl.com. Muito obrigada, Paula. Obrigada, Letícia. Bom, e a gente fala aqui do artesanato sobre esses assuntos e a gente conversa bastante com o pessoal que acompanha as nossas aulas. Lembrando, inclusive, que a aula da Paula estará em breve no YouTube também, no canal oficial da Boa Vontade TV. Se você, como eu, perder um passo, ai, não consegui. Não se preocupe, você pode assistir várias vezes lá e tirar todas as suas dúvidas. Vão entrar em contato com a Paula, com a gente. A gente também caminha suas perguntas pra ela. Vão entrar em contato com a Paula, com a gente.